Aranha Pequenina E Aranha Pequenina saiu da sua teia Aranha Pequenina feliz a explorar A teia pelos galhos com sua teia balançar A teia arrebentou e na água ela caiu Vou te ajudar, não se preocupe, ninguém viu Aranha Pequenina te vi fugir de mim Ela subiu bem alto e caiu pelo jardim Ei, irmãozinho, toma cuidado aí Aranha Pequenina acaba de cair Aranha Pequenina Aranha Pequenina Ela fugiu de novo Ela está com medo, não quer saber de jogo Ela ficou presa no chiclete pobrezinha Aranha Pequenina Vou te dar uma ajudinha Aranha Pequenina não consegue mais fugir Ela está cansada e só pensa em dormir Não se preocupe, nós somos seus amigos Vamos levar Aranha Pequenina ao seu cobrigo Isso mesmo Ovelhinha negra, vamos brincar Esconde, esconde, é um jogo muito divertido Popó e ovelha negra, eu vou encontrar Eu sou a ovelha branca, eu sou a rosa E eu sou a azul Somos a família das ovelhas Venha brincar de esconde, esconde com a gente Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Qual vou encontrar? Branco, rosa ou azul? O que é isso se mexendo ali? Aqui está, eu te encontrei Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Estamos indo te encontrar Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Rosa ou branco, vamos te encontrar Olha o pezinho que a gente encontrou Papai, você me acessou Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Estamos indo te encontrar Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Ovelhinha branca, nós vamos te encontrar Podemos ouvir, está dentro do carro Ele está dormindo Ovelhinha, ovelhinha, te achamos Dormindo no carro, você é muito fofo Ovelhinha, ovelhinha, onde você tá? Onde estão preto, rosa, branco e azul? Eu não encontro Ah não, é legal Estamos todos juntos Aqui mamãe Ovelhinha amarela, onde você tá? Estamos indo te encontrar